Fala galera, André Luiz pra mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo tá top demais. Pessoal, o vídeo hoje a gente vai tá falando sobre as taxações, sobre as novas taxas que o governo vai cobrar agora das importações. Além dos 60%, ainda tem 17% de ICMS que vai ser cobrado em todos os estados. Antigamente tinha estado que cobrava um pouco mais, estado que cobrava um pouco menos e tinha estado que nem cobrava o ICMS. Mas a partir desses meses pra frente agora, vai começar a cobrar, pessoal. Na verdade, essas taxações, pessoal, ainda não tá 100% esclarecidas, ainda não tá em prática. Muita gente tá com medo de comprar, mas tá passando de boa, pessoal. Produtos pequenos, produtos abaixo de, compras de 100, 150 reais pra baixo, tá passando de boa. O que que a gente recomenda? Eu sempre recomendo isso no meu canal. Você que compra, quer comprar produtos do AliExpress, presta atenção. Você tem que fazer isso. Comprar o máximo de produtos pequenos, não compra produto grande. Tem produto que mesmo ele ser pequeno, você vai ser taxado. Telefone. Telefone dificilmente ele vai passar sem taxação. André, mas compensa comprar telefone mesmo sendo taxado? Compensa. Às vezes você vai comprar um telefone aqui no Brasil, ele é 2 contos. Você vai no AliExpress, ele é 1.000. E aí você vai pagar 300 reais de taxa, sai por 1.300. Mesmo assim, compensa. Outra coisa, quem compra fone de ouvido em pequenas quantidades, produtos pra computador, como um exemplo, SSD pequenininho aí, que é um produto pequeno, leve, que não vai numa embalagem grande, tá passando tudo de boa. Smartwatch, pequenas quantidades, tá passando de boa. Muita gente. Pessoal, eu tenho vários grupos e eu também participo de vários grupos de importação. Quem compra da maneira que a gente ensina, a mercadoria tá passando belezinha. Qual o segredo, André, pra comprar ela, então? Pequenas quantidades. Ah, eu preciso comprar, um exemplo. É, 10 fones LP40, da Lenovo. Cara, tenha no mínimo duas, três contas. Ah, mas eu só tenho uma conta. Você deve ter teu pai, tua mãe, teu filho, tua esposa. Abra, faz uma conta no nome dela. Compra três pecinhas no teu nome, três pecinhas no nome da sua esposa, três pecinhas no nome do seu filho. Que aí você vai conseguir comprar suas 10 peças. Entendeu como é que funciona? Não queira comprar as 10 peças tudo numa conta só não, que aí a chance de você ser taxado aumenta demais. As pessoas, parece que não aprende, cara. Compre pequenas quantidades em várias contas. Você tem uma, faça duas, três contas. Aí você já consegue fracionar. Ah, eu preciso comprar quatro smartwatches. Compre duas em cada conta. Entendeu? Dois smartwatches em cada conta. A chance de você passar sem taxa é gigantesca. Produtos pequenos e pequenas quantidades, pessoal, passa de boa. Ah, tá taxando tudo. Não tá taxando tudo. Até porque eles não têm nem funcionário pra fazer isso. Entendeu? Não dá conta de taxar tudo. Outra coisa. Muita gente tá com medo de ser taxado. Cara, tu só vai ser taxado comprando quantidades grandes e comprando também telefone. TV box, não tá entrando. Às vezes quando passa TV box, cada vez, manda pra fazer a análise na tela, não passa. O produto é aprendido. Esses produtos já não entram mesmo. Então, tem produto também. Se você for taxado, as pessoas têm muito esse medo. E se eu for taxado, o que eu faço? Aí tem duas opções. Ou você paga o produto e o produto vem pra você. Ou você não paga e devolve o produto. Ainda tem essa opção de devolução. Ah, eu fui taxado aqui. O produto eu paguei R$200 e veio R$400 de multa, R$300 de multa. Devolve o produto. Você não é obrigado a ficar com esse produto. Entendeu? Deixa o produto voltar. Ah, mas aí pode ser que o vendedor não me devolva 100%. Mas não é melhor você perder, às vezes, 10%, 15%, 20% do que você pagar uma taxa absurda? Devolve. E, às vezes, você recebe 100% do reembolso. Entendeu? Então, as pessoas estão fazendo um grande ribulício onde não tá tendo ainda. Pode ser que venha taxar futuramente 100% de todos os produtos? Pode. Mas ainda não tá taxando. Entendeu? E tem produto, pessoal. Bota uma coisa na cabeça. Tem produto que não tem jeito. Mesmo ele taxado, ele é muito mais barato que aqui no Brasil. Você vai comprar um telefone aqui no Brasil da Xiaomi, cara, tu vai pagar um absurdo. O Aliexpress é muito mais barato. Tem nem comparação. Entendeu? Tem produto que ele vai compensar você comprar, você importar. Não tem jeito. André, mas aí vai subir o preço um pouco. Vai. Você repassa pros seus vendedores, pros seus compradores. Não tem jeito. É assim que a gente faz no comércio. Por exemplo, eu vou lá, vou comprar carregadores pra minha loja. Uh, subiu dois reais cada carregador. Cara, não tem jeito. Eu vou repassar pros meus clientes. Cara, eu não quero vir comprar aquele carregador. Se eu vendia 35, eu vou vender 38. 40. Ele vai pagar mais caro aí. Não tem jeito. Eu paguei mais caro. A mesma coisa a gente faz na importação. Comprou um produto. Ah, por causa dessas taxas aí de subir um pouquinho. Tá 20, 15% mais caro. Eu vou subir o preço do meu. É assim que funciona. Eu tô vendo muita gente desesperada. Ah, eu não compro mais nada. Eu vou parar a importação. Cara, já pensou se toda vez que subisse um produto eu faço assim, ó. Não, eu vou parar com a minha loja. Tá subindo o preço das coisas. Não é assim que funciona. Não é assim que se resolve as coisas. E outra, essas coisas a gente não tem controle. Eu não consigo controlar o governo. O governo tá botando uma taxa. O que eu vou fazer? A única coisa que eu posso fazer é reclamar. Mas não tem o que fazer. Eu não vou conseguir mudar isso, entendeu? Então a gente tem que se adaptar. Ah, comprei o produto que eu pagava 30. Ele tá vindo por 35. Cara, eu vou vender ele por 5 reais mais caro. Simplesmente assim. Entendeu? Vende ele por 60, 70, 100. E eu aumento mais 5. Entendeu? É assim que a gente vai ter que fazer. Não adianta você parar. Se você parar, meu irmão. É a única renda que você tá tendo. Ou então aquela renda que você tava tendo lá. Que era uma renda essa. Você para. Não é assim que você vai resolver a tua vida. Não é assim que você vai melhorar a tua vida. A gente tem que pensar com inteligência. Entendeu? Outra coisa. Por enquanto, não tem nada de taxa funcionando. As taxas que tá funcionando é igual antigamente. Passou a mercadoria. Eles viram que a mercadoria tá acima do valor lá. Que eles acham média pra passar. Eles taxaram. Tá normal. Na hora que começar a taxar 100%. Aí sim. Aí sim. Vai subir um pouquinho os preços de algumas coisas. Mas aí é que você tem que ter a mente blindada. Você aumenta pro seu cliente também. Parar de desistir não é a solução. Nunca na vida. Desistir não vai te ajudar em nada. Esse negócio de taxação, as pessoas estão meio encabuladas. Cara, celular toda a vida taxou. Toda a vida. Em cada 10 celulares que eu faço, sempre 7 ou 8 era taxado. Continua a mesma coisa. Entendeu? Outra coisa. Antigamente, passava um pouco a mais. Por quê? Porque o governo não tava com tanto olho nas importações. Não tinha tanta reclamação de grandes comércios, igual muitas empresas grandes, igual a Havan. Esses empresários gigantescos que eles estão reclamando pro governo. Que esse site chinês tomou muita venda deles. E realmente tomou. Isso daí é fato. Então, o que é que acontece? Agora eles estão de olho. Por isso que aumentou um pouquinho. Mas, se comprar com inteligência, se souber trabalhar, dá pra comprar no Aliexpress e Shopee. Tranquilamente tá passando de boa, pessoal. Só que compra em pequenas quantidades. Ah, eu costumava comprar de 10 smartwatch e passava. Não funciona mais. Se você comprar 10 smartwatch, a chance de ser taxada é de 98%. 99. Ah, mas eu vendo muito. Eu preciso de 10. Cara, faça uma, duas, três fontes. Compra duas pecinhas, três pecinhas hoje, três pecinhas amanhã. Entendeu? Fracione as suas compras. Seja inteligente. Dessa maneira, vai chegar milhões e milhões de pacotes se você fracionar e eles não vão dar conta de taxar. As pessoas têm que usar inteligência. Vamos supor, se chega 250 mil pacotes que estavam chegando no Brasil, se você fracionar aquelas compras que você comprava 10 e passar a comprar 4 e dividir ela em 3 pacotes, cara, vai 2750 mil pacotes. Você acha que eles vão dar conta de taxar tudo? Não vai. É só usar inteligência. Entendeu? Agora, quando eles normalizar lá que for taxar na hora da compra, aí não vai ter jeito. Aí o imposto vai ser cobrado na hora que você for comprar. Aí não tem pra onde correr, cara. A verdade é essa. O governo tá fazendo um jeito e quer fazer um jeito, né, da sua mercadoria ser taxada no ato da compra. Aí não vai ter como você correr pra lado nenhum. Na hora que você for comprar, você vai ter que pagar a taxa já. E aí já era, meu irmão. Aí não tem jeito. Não tem como correr. Mas, por enquanto, se trabalhar dessa maneira que eu tô falando, tá passando de boa. Tô vendo muita gente com medo à toa, por enquanto. Entendeu? Esse vídeo hoje era mais pra dizer isso pra vocês. Eu tô conhecendo muitos grupos, a galera tá com medo. Cara, pequenas quantidades ainda tá passando de boa. Esse novo sistema que eles estão pensando em implantar, não é tão simples, não é tão fácil e não é rápido. Isso daí vai, às vezes, até o final do ano. Entendeu? Eles estão falando que a partir de tal mês, a partir de tal mês. Cara, não é tão simples assim. É uma mudança muito grande pra esses sites. Não é tão simples, não é tão fácil assim. E eu creio que vai demorar mais ainda, entendeu? Às vezes eles estipulam prazo, mas aí vai passando pra frente, pra frente. E você nem chegou prazo, você já parou. Cara, acorda pra vida. Agora que é a hora de você aproveitar que ainda tá passando e comprar um pouquinho mais. Do jeito que eu tô falando. Fracionado. Pra você ter mercadoria. Porque na hora que for cobrar mesmo, você já tem mercadoria. Você tá parando antes da hora. Tem que usar a cabeça. Tem que ter inteligência. Se você pensa como eu, deixa o seu comentário aqui na descrição. Se você tá sendo taxado, taxa altíssima, deixa o seu comentário. Fala aí quanto você foi taxado, quantas unidades você comprou. A gente quer saber também. Mas pelo que a gente vem conversando com vários importadores, vários donos de canal, com várias pessoas que participam dos nossos grupos. Tá taxando só se você comprar produtos de volume grande e grande quantidade. Pequenas quantidades, uma, duas, três unidades, quatro unidades no máximo, de produtos pequenos, está passando de boa. Mas a gente quer saber o comentário de vocês, o que que tá acontecendo com vocês. Comenta aqui. Galera, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, deixa o like. O like de vocês é muito importante. Até a próxima. Fica com Deus. Fui!